Aí família, um ano se passou e o tio Bob vai renovar a careca, certo? Partiu Pimenta Barbershop, Bob com cabelo, parte 2, poucas ideias, vamos partir lá pra São Miguel Paulista, depois de Guarulhos, vamos de transporte público, poucas ideias. Bom galera, hoje é um dia muito feliz, tá? Por que, velho? Na vida de um careca, você ter cabelo é um milagre, tá ligado? E acredito que tem pessoas que são anjos, que trabalham em prol da autoestima das pessoas, que trazem a juventude novamente, certo? Porque eu sem cabelo, eu fico com quase 40, agora, velho, com cabelo eu já fico com meus 30, que é o que eu tenho mesmo. Então é isso, mano, bagulho, velho, eu sou muito grato, é o Pimentinha, a maior parte pra lavar aí, vai chegar daqui uma horinha e pouco, é um pouquinho longe, mas vai valer muito a pena. Ano passado ele me ofereceu esse barato aí, que eu tava tipo descrente de tudo, tá ligado? Aí eu falei, pô, mano, como assim eu com cabelo, Juliana? Sou careca, caralho, aí o cara colocou o bagulho na minha cabeça, mano, ficou mó da hora, eu falei, já é ninja? Uma vez por mês é manutenção, então todo mês eu tô indo lá, aí eu falei, ô, tá na hora da gente trocar, né? BD há quatro anos, então vai ser nesse night. Tchau, tchau, tchau. Estamos chegando, hein, galera? São Miguel Paulista, Pimenta Barbershop, Prótese Pimenta, Didi Tatu, tá louco, vamos pra cima. Aí, galerinha, estamos chegando aqui no Pimenta, aqui no prédio localizado em São Miguel Paulista, São Paulo, toda vez que eu venho aqui, mano, tá diferente. Olha lá, da hora, mano, olha lá, que brisa. Olha o mural, vem aqui, isso aqui não tinha antes, mural cheio de fotos, ah, o Pimentinha não vi, da hora. E aí, meu mano? Pimenta Guerreiro, que sensação, velho. Faz um modelo aí, mano. esse aqui é o filho do Pimenta, o Pimentinha. E aí, meu mano, como você tá? O mais novo da área, né? Mais novo. É a família de artistas, galera. Ano passado, o Pimenta, ele cuidava dos cabelos, cuidava das barbas, e ele ajudava o pai dele. Hoje, ele administra, hoje, ele administra a barbearia, o Pimenta virou tatuador, e a mãe deles, continua com a estética, fazendo também, os cabelos, as próteses, e a irmã deles, é maquiadora profissional também, velho, então é uma família de artista, fala do Pimenta. Só falta a pequena, aqui agora. Só falta o bebezinho, né, Pimenta? Da hora demais, mano. Vamos entrar aqui, pra conhecer, velho. Salve pro Pimenta, olha lá, já tá na atividade, já, velho. E aí, Pimentinha, como que você tá ali? E aí, Pimenta? Bom demais, irmão. Da hora. E aí, hoje, hoje bota com cabelo, segunda vez. Parte 2, né? Parte 2. Bob com cabelo, parte 2, hoje. E ó, galera, tem novidade, hein? Eu vou trazer uma pessoa aqui, em breve, que vocês vão ficar de cara, que vocês nem imaginam, que tem vontade de ter cabelo, mano. Adivinha só, mano. Começa com Z. Ele contou pra mim, que o sonho dele era ter cabelo, eu liguei o Pimenta na hora. Eu falei, Pimentinha, vamos resolver essa parana. Aí ele falou, mano, bora. Todas as poltronas aqui, galera, todas as poltronas, elas têm, como que chama? Massageador. Massageador. Obrigado, mano. Você é louco, velho. Oi, Lene. Tudo bom? Olha, aí galera, essa é a Lene, ela que é especialista em próteses, faz também estética aqui, mano, cuida das sobrancelhas, da pele, das mulherada aí, mano. Ela foi a responsável por cuidar da minha careca, e ó, e qual que é o endereço aqui, Lene? Nós estamos próximo à estação Jardim Helena do Lamar, aqui do lado, em dois minutos daqui, em São Miguel Paulista, bem fácil também para chegar de trem, bem rapidinho, e é isso aí, estamos aqui à disposição. É isso aí, gente. Bastante pronta, gente, todas as cores, modelos, tem a pool lace, tem a tela, micro pele, tela e silicone, todos os tipos para vocês. Sabendo que tem até dread, que tem uns caras que faz dread, só que fica pesado, eu imagino, o Bob Rastafari. Mas aí, estou muito feliz, obrigado de coração por mais uma vez estar ajudando a minha beleza, porque sem esse daqui, eu acho que eu ia estar com uns 40 anos de aparência, daqui a pouco vocês vão ver, galera. Muito demais, e hoje vai sair de cabelo novo. Hoje vou, cabelinho novo, na régua. Na régua, lataria nova. E vamos que vamos. Vamos apresentar para vocês um pouco agora aqui da barbearia, da estética, pimenta. Vamos ver o futuro da BDA. Cara, é massagem no pé, velho. Olha aí, nossa. Olha, nossa, cara. Preciso de um desse, cara, desestresse é total, mano. É um bagulho de doido, né, mano? Mexe com o corpo todo, ce louco. Caraca, velho. Aí, galerinha, dá pra deixar o paralama na régua, tá ligado, mano? Pimentinha vai dar um talento. Fala aí, Pimentinha, você tem quantos anos agora? Mano, tô com 17, e já tô trampando na área, já vai fazer 4 anos, sério. Desde os 13 anos? É, desde os 13. Caraca, velho. Começou cedo, isso é bom, irmão. parabéns, velho. Pouquinho tempo aí, eu puxo muito, esses anos assim, quando eu falo, corto de a sério, foi quando um barbeiro do meu pai, que trabalhava aqui, a gente contava com ele, pá, um dia antes do Natal, ele fala que não deu pra, não ia dar pra vir mais. Putz. Aí, ficou nessa, aí meu pai, é, tem as morais de segurar o refrão? Eu tenho. Aí, desde então, nunca parei. foi uma necessidade que, aí, é, aquele mal veio pelo bem, pro bem, né? Da hora, pô. Mas eu já sei acortar desde os 11, 12, que foi logo quando meu pai começou. A gente começou lá no, naquele banquinho, que acho que foi mostrado, né, no outro vídeo. Aí eu comecei junto com ele. Aí, comecei a dar uns vacilos na escola, ele foi e parou de me ensinar. Aí foi quando eu percebi que só trabalhar não ia dar certo, né? pelo menos aprendeu alguma coisa na vida. Aí estudei, pá, e depois de um ano, um ano e meio, eu voltei a aprender. Aí foi quando eu comecei a cortar sério. Você ensina também? Hoje em dia, hoje em dia... Olha, tem até um aluno aí, galera, que da hora. Você tá aprendendo bastante? E já tá comigo há um mês e meio, já. Eu tô curso hoje em dia, já busco me especializar em outras áreas, tenho vontade de entrar na área feminina também, pra buscar novas áreas também, né? Pô! Mas aí fica nessa, né? Prosperidade, mano. Você é louco. Já é sete aninhos, já sabe fazer uma coisinha ou outra. Já é empreendedor, né, mano? Não morre de fome. 17 anos já é empreendedor. É, agora que meu pai também saiu, e já tá só na tatuagem. Agora você é o chefinho. Sou o... O poderoso chefinho. Muito bom, mano. Da hora, né? Aí ele fica na tatuagem, minha mãe na prótese feminina, e eu aqui na barberia, com os dois meninos, agora que tá trabalhando comigo. Irado, mano. Caralho, viado. O maluco faz até massagem, velho. Aí, família, pimentinha aqui, ó. Alisando a minha cabecinha. Bora fazer a barba, velho. Que não é pra você ficar bonitão, né, velho? Primeira vez, hein, galera. Eu tô recebendo esse tratamento aqui, que é novo. Como que chama esse tipo de tratamento? Barboterapia. Barboterapia, velho. Caraca. Chegamos ao grande momento, ao clímax da nossa tarde, que agora já é noite, certo, mano? Eu estou com a Lene aqui. Lene, tá? Pode começar? Pode começar. Eita, danado. Vamos lá, gente. Ó. E como que gruda, Lene? Tem umas fitas aí embaixo, né? Isso, vai. Depende de cada cliente. Tem cliente que é fita e cola. No seu caso, eu coloco fita e a cola. Tem cliente que só é a fita, que não gosta de cola. Depende de pele também, é de pele pra pele. Mas todas ficam bem fixadas. Tá. Tá um galamba, agora é isso. Aí, galera. Agora nós vamos passar a cola, que é uma cola especial, tá? Não é cola de sapateiro, gente. Não vai fazer isso em casa. É uma cola especial, né, Lene? Isso. Própria pra prótese papular mesmo. Própria pro couro cabeludo. E como funciona, gente? Tem pessoas que é duas vezes por mês. No meu caso, eu tenho uma pele muito boa pra prótese, né, Lene? Isso. Sua pele é exceção. É seca. Sua couro cabeludo é bem seca. Ó, isso é bom, porque... Pra você, é, pra quem usa prótese, é muito bom. Porque demora até 40 dias, mais ou menos, pra fazer manutenção. Agora, couro cabeludo que é oleoso, não tem jeito. É uma vez por semana, ou então a cada 10 dias. Caraca. 15 dias. Eu acho que meu couro cabeludo pediu tanto cabelo, que aí ele falou, não vou suar pra durar mais. Eu não vou suar pra durar mais. Foi bonzinho, né? Foi bomzinho. Meu nome é Neias. 56. 50. Olha, você viu, né? Olha o teste. Você viu o teste? Eu sou o vampiro doidão. I cry. E aí E aí E aí Ai meu Deus, tá acabando, tá acabando? Acabou, 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 só os arremarques finais aqui. Ai meu Deus, que ansiedade. Show de bola agora, esse novo corte, deu uma mudada. Ano passado foi o... É, você quis lançar o peixado. O blindadão, agora como que chama esse, Vitor? Esse é o pompador, um tampete já mais natural, mais jogado todo pro lado, não totalmente pra trás. Entendi, já é mais um de escuro, né? Show de bola. Vamos ver a naturalidade? Vamos lá então, hein galera? Vamos lá, 3, 2, 1... Uou, ó, tá a porra. Vai tá bonito, hein? Você tá maluco. Caraca, mano, olha, mano, mostra aqui do lado o que ele fez aqui no cabelo também. Você é louco, tio. Chave demais. Gente, esse é o trabalho impecável da família Pimenta. É o Vitor, é a Lene, é o Diógenes. Tem a mocinha também que faz maquiagem, mano, de outro mundo. É uma família talentosa, que melhora a autoestima das pessoas. Trazem, tipo, alegria na vida das pessoas, mano. Eles são profissionais abençoados, de qualidade, mano, que vocês podem confiar, mano. Se eu tô aqui, mano, há mais de um ano, velho, é porque o bagulho é bom demais, mano. Obrigado de coração, viu, família? Vocês são foda, mano. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui em São Miguel Paulista, São Paulo. Dá pra você chegar de trem, é rapidinho, tá ligado, mano? É papo um pra você vir aqui e dar um retoque na sua careca, seja lá o que for. Tem tratamento de pele, tem... Quais serviços que vocês fazem aqui? Fala todos os serviços que vocês fazem, Lene. A gente faz limpeza de pele, tratamento, no caso, no cabelo em geral, tanto feminino quanto masculino. Pra mulherada tem cílios também, colocação de cílios. Tudo, tatuagem, piercing... Sobrancelha. Sobrancelha, tudo em geral aqui. É tudo, gente. Se você quer trabalhar o seu visual, esteticamente falando, aqui é 100% garantia de sucesso, mano. Deus abençoe e sigam aí, ó, Prótese Pimenta e todos os Instagrams aí da família, certo? Eu vou colocar na descrição, no comentário fixado e é nóis! Uuuuh! Oi, meu nome é Bruno. Eu fui abençoado pelo Pimenta Barbershop, Pimenta Prótese, certo, mano? O meu depoimento aqui hoje é de superação. Um menino careca, de apelido Curilin, de todos os apelidos possíveis que você imagina. Hoje tem cabelo e pode dizer, a favela venceu ou os carecas venceram. Beijo, meus amores! Au!